O pessoal costuma falar que a única certeza da vida é a morte, né? Eu acho que não é a única. Eu acho que se você em algum momento se procurar trabalhar, independente da área que você trabalhe, eu posso te garantir que você vai entrar em cenários de disputa, você vai entrar em cenários de concorrência. Podem ser concorrências externas, internas, podem ser disputas sadias, leais, ou podem ser disputas que em vários momentos ultrapassam muitas barreiras. Eu acho que é natural, normal. Eu na minha vida já tive que lidar com disputas internas desleais. Hoje, por exemplo, eu tenho disputas externas com o pessoal da Treds, com a Monique Vilela, que são completamente leais. E eu fico imaginando o Pablo, velho. Eu fico imaginando a cabeça do Pablo nesse cenário de disputa. Volto para o clube que é minha casa, sabe? O Pablo sempre se sentiu muito em casa no Atlético Paranaense. E até o momento que ele acerta a volta, volta para ser o atacante titular de um time que volta para a Libertadores, como campeão da Copa Sul-Americana, vai disputar uma recopa, tem todo um calendário gigante pela frente. E o Pablo ainda volta com muitas lembranças daquele 2018, onde ele foi protagonista, titular e tudo mais. Ele chega no Atlético, dá cerca de um mês e meio, dois meses. O Atlético, numa oportunidade de mercado, fecha com o atacante jovem mais talentoso do futebol brasileiro. E eu fico pensando com a cabeça do Pablo. Eu duvido que ele tenha se lamentado de ter essa concorrência com o Vitor Roque. Mas agora, uma posição que era do Pablo, ela já vira um grande ponto de interrogação. E se tu parar para pensar, é um ponto de interrogação até hoje. Se tu parar para pensar, em vários momentos que se achava que teria o Vitor Roque como titular foi o Pablo, e ao contrário também, achava que teria o Pablo de titular foi o Vitor Roque. Não acho que o Pablo se incomode com isso. Eu acho que o jogador bom gosta de jogar ao lado de jogador bom. E o Pablo, que é um bom jogador, joga de um lado de um ótimo jogador, que é o Vitor Roque. Mas o Pablo, ele se sujeita a fazer algo que é muito nobre da parte dele. E eu acho que ficou muito claro nesse jogo contra a equipe do Goiás. O que o Pablo pode fazer para ser titular, para ser importante, para ser relevante, para ter uma posição de protagonista e sabendo da sua concorrência desequilibrada, podemos dizer assim. O Pablo, ele pode jogar em outra posição, em outra função. Correr um pouco mais, participar um pouco mais do jogo, se desdobrar mais. Saber que a bola do jogo não necessariamente vai aparecer para ele. Jogando o Pablo e o Vitor Roque nas condições que a gente viu hoje. É muito mais possível que o Vitor Roque seja o cara do gol, daquele momento de maior brilho, daquele momento que fica para a história. Mas o Pablo, ele quer jogar. O Pablo, ele quer estar em campo. E eu vou te falar, eu também quero ver o Pablo jogando. Eu também quero ver o Pablo em campo. Porque eu, primeiro, acho o Pablo um baita líder, eu acho o Pablo um baita cara, assim, como um todo. E para as necessidades que o Atlético tem hoje, e eu acho que uma fala muito mais alta, que é necessidade de marcar gols, o Pablo, ele se encaixa muito bem. O Pablo, ele nos ajuda muito nesse sentido. Qual é a melhor formação hoje para o Atlético ter um ataque melhor com o Pablo e o Vitor Roque? Eu acho que com esses dois caras em campo, o Atlético se aproxima muito mais do gol. Mas eles não eram concorrentes? Aí o Pablo mostra que ele pode jogar como um meia. E isso me deixou muito empolgado. Porque eu adoro os jogadores que se reinventam como um todo na carreira. Me veio na cabeça Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, em algum momento, era um ponta. Chave, em algum momento, era um volante. Os dois, como internos, fizeram a última grande revolução no futebol mundial. Se você acompanhar um pouco o Manchester City, você vai ver como Rihama Reis, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e outros jogadores se reinventam quase que semanalmente. E eu acho que é muito cômodo para o jogador apresentar e entregar numa posição só, numa função só. O jogador, ele tem que apresentar mais. O jogador tem que entregar mais. E quando eu acabo de acompanhar um jogo onde o Pablo, ele entrega duas assistências, duas pré-assistências, o líder dos dois quesitos, e um jogo que, por exemplo, tinha o Vitor Bueno, que foi muito bem, que participou dos dois gols também, mas o Pablo, ele foi o cara ali que diretamente entregou essas possibilidades aos seus companheiros de finalizar. Eu penso o seguinte, cara, contra o Galo, a gente pode ter Pablo e Vitor Roque. Mas não nessa questão de dupla de ataque. A gente pode ter Pablo e Vitor Roque, com Vitor Roque como atacante, e o Pablo participando mais do jogo como meia. E eu não acho que o Pablo participando mais do jogo atrapalharia de alguma maneira o jogo do Atlético, jamais. Mas esse título que botaram no Pablo de Bagri, eu confesso que eu não consigo entender. É um cara extremamente criativo, é um cara que sabe jogar fora da área, é um cara que tem finalização boa de média a longa distância, é um cara que sabe dar um passe mais complexo, como foi a assistência para o Christian. E se você pesquisar, vão ter outras chances criadas pelo Pablo, que também mostram um grau de complexidade muito alto. Então, o Pablo, ele é um camisa 9, que ele pode ser um meia. Mas se você pensar numa visão um pouquinho diferente, é um meia também que joga de 9. Porque o Pablo, em vários momentos da sua carreira pelo Atlético, que foi o clube onde ele disparadamente mais jogou, foi um Pablo que atuou nessa linha de 3 atrás do centroavante. Aí você pode definir como ponta, você pode definir como meia. A realidade é, ele estava ali fazendo parte do processo de construção. Até em temporadas de certo destaque, como foi, por exemplo, 2016. 2016 é uma campanha que o Atlético volta a Libertadores depois da campanha horrorosa de 2014. Então, eu acho que o Turra ganha uma opção. Eu acho que o Turra, nesse jogo contra o Goiás, ele ganhou algumas opções. E o Pablo, como meia, é uma dessas opções. Para ser um time mais agressivo, para ter um jogador com uma boa cabeça pensante, boa cabeça associativa, ao lado de jogadores que também são muito talentosos, como é o caso de Terence e Vitor Bueno e Vitor Roque. Ou seja, mais gente que pensa, mais gente que reflete o jogo, mais gente que cria junto, tem chance de sair algo melhor. Tem chance de sair algo mais produtivo. Tem chance de sair algo que agregue mais. E desculpe, com todo respeito do mundo, a Canobi e Coelho, a última coisa que eles vinham sendo eram peças produtivas. A última coisa que eles vinham sendo eram peças que agregavam na missão do Atlético de chegar ao adversário. Eu acho que muito desse problema, inclusive, que a gente tinha de fazer poucos gols em momentos decisivos, partia também da improdutividade, da falta de pólvora desses caras. O Pablo é diferente. O Pablo, por exemplo, fez nosso gol no Atletiba. O Pablo, contra o Allianz, entrou e levou perigo. Mas o grande ponto era ou o Pablo ou o Roque. E eu acho que a torcida do Atlético, no geral, ela não discorda que o Pablo deve ser titular. Ela não discorda que o Pablo deve ser uma peça utilizável. Mas eu acho que ela discorda que o Pablo tem que se sobrepor ao Vitor Roque. A partir do momento que percebe-se que dá pra jogar Pablo e Vitor Roque, o Pablo fazendo essa função um pouco diferente, eu acho que a torcida também compra o barulho de ver o Pablo titular. E depois de uma partida como a gente viu contra o Goiás, eu sei que não pode ser a referência pra tudo, mas o mínimo que tem que acontecer num grande jogo é o teste. Porque ele entregou bastante. E ele deixa um recado quando ele entrega bastante numa posição diferente. Podem contar comigo. E é um Pablo que sempre se sujeitou a fazer de tudo pra jogar no Atlético. Até a questão da lateral direita. Porque ele brinca depois do cruzamento do Christian. Meus tempos de lateral direita me ajudaram naquele cruzamento. E foi uma linda assistência, como já tinha sido uma assistência muito bonita ao gol do Pedro Henrique. Tem uma bola que ele dá pro Reinaldo ali na entrada da área também, de lado de pé, que é cacoete de quem sabe jogar como meia. E repito, pra um jogador se reinventar numa fase final de carreira, é mais fácil. E o Pablo pode se reinventar como esse meia. É um cara mais maduro. É um cara que já entendeu algumas características que ele tem, que podem agregar ele nessa nova missão. Ele sabe que ele não precisa se limitar à área. Ele sabe que ele não precisa se limitar a ser o cara da finalização. O Pablo é um jogador plural. Ele é um jogador que pode agregar em várias fases do jogo. É um cara que pode agregar em vários momentos do jogo. E eu acho que isso é muito legal de ter essa percepção numa fase mais madura. Porque primeiro você tá mais sujeito a jogar ali. Ou seja, eu posso te agregar ali e eu sei que tá tudo bem. Você não vai se sentir desprestigiado. O teu ego não vai ser abalado por causa disso. E outra. Ele quer jogar, bicho. Ele quer estar em campo. E, repito, da mesma maneira que eu falei do Vitor Bueno. O Pablo quer e merece estar em campo. Esse é um ponto a ser levado em consideração. O Silêncio não vai ser nessa maneira que eu tô aqui.